E aí pessoas, aqui em Falei é o Hector, né? Pra vocês, esse vídeo que eu não sei o nome que eu vou dar ainda, eu vou deixar como literalmente responde como é o primeiro vídeo, depois vocês dão opinião aí se vocês querem que eu troque pra um nome um pouco melhor. A intenção é eu responder todo mundo, todos os comentários que vocês fazem durante a semana, num vídeo, todos os sábados, porque fica mais fácil de vocês verem a resposta, já que eu reparei que o YouTube não tá notificando nem vocês quando eu respondo, e algumas vezes ele não me notifica também quando vocês comentam. Então aqui vocês vão poder ver a resposta de todos os comentários que vocês deixam durante a semana, e às vezes algumas perguntas que podem ser a dúvida de outras pessoas também. Acho que facilita mais do que ficar procurando na resposta dos outros perguntas que já foram feitas. Então, começando aqui, Danilo Pereira, first, valeu! O Cristiano Michelis, pô, tá rodando beleza esse jogo facinho, é... tá rodando beleza, mas eu jogo mal pra caramba, e eu tava jogando, acho que na dificuldade mais fácil de todas, e ainda assim eu tava levando um couro. Enfim, pelo menos é mais um game pra coleção do Play que tá rodando 100%. O Radossian, deixando o seu first também. Se eu tiver assassinando o nome de alguém, ou a pronúncia do nome de alguém, podem me xingar nos comentários aí, porque é bem comum eu fazer isso. O Sonic Play 2, delícia de podcast. Ah, Wolfman, deixando dancinhas. O Alt-Rs, cara, você tem que atualizar seu Windows pra versão 10 logo, eu também fiquei meio com o pé atrás no começo, pois o Windows 7 já estava redondinho, mas o 10 não tá ruim não, cara, tá até bom. Então, Alt-Rs, o meu problema, na verdade, é um acumulado de problemas. Primeiro, eu preciso de muito tempo pra passar do Windows 7 pro Windows 10, e eu não posso simplesmente migrar do Windows 7 pro 10, eu tenho que fazer um dual boot. Por quê? Porque eu tenho muitas ferramentas que só podem ser utilizadas do Windows 7 pra baixo. Isso daí são ferramentas de desenvolvimento, e algumas que eu utilizo pra gravação do conteúdo do canal. Fora isso, uma migração de tudo que eu preciso do Windows 7 pro Windows 10 demoraria muito mais do que uma migração comum. Por quê? Tem muita, muita coisa que eu utilizo que teria que ser reinstalada do zero. E eu não tô falando só driver, games, emuladores e o caramba 4. Tem também as toolchains de ferramentas de desenvolvimento que eu teria que instalar novamente, e numa versão diferente pra rodar no Windows 10, então eu acabaria ocupando muito mais espaço. Tem toolchains que eu utilizo que tem mais de 60 GB, por exemplo, e não é um espaço em disco que eu tô podendo disponibilizar pra essa transação aí. E uma outra coisinha, não sei se vocês ficaram sabendo a respeito do Windows ser disponibilizado agora como um serviço, e não mais como um software, como um sistema operacional que você compra. Então, a partir da próxima versão, você não vai mais comprar o Windows, você vai alugar ele. Segundo algumas informações prévias aí, você vai pagar, aparentemente, planos anuais pra que a Microsoft gerencie o seu sistema operacional de acordo com o que ela achar melhor e não com o que você quer. Ou seja, você vai ter que ter um sistema online, ela vai verificar tudo o que você faz. Já lembrando daquela telemetria pesada do Windows 10, multiplica isso por mil. E tem aquela outra coisinha, o Windows 7 praticamente te empurrou a atualização pro Windows 10. Ficava aquela notificação, aí você vai pro Windows 10. Eu tenho quase certeza que a Microsoft vai fazer, de alguma forma, com que as pessoas que estão no Windows 10 também sejam obrigadas novamente a migrar pra essa nova forma de sistema operacional. Daí, a gente vai ter que fazer aquela gambiarra de sempre, né? Desabilitar a telemetria, utilizar patches pra poder bloquear o acesso do sistema operacional a nossas informações. Então, por enquanto, eu vou ter que ficar no Windows 7 por esses vários motivos. O Henry Michel 20, like delicioso. Novamente, o Alt-R Slima da Silva. O primeiro emulador que usei na minha vida foi no meu PSX, Playstation 1. Era um emulador de Master System, tinha um som um pouco ruim, mas rodava bem os jogos. Só não sei se era esse Master Gear. Acredito que não seja esse Master Gear, porque ele é um projeto relativamente recente. O meu primeiro emulador mesmo, deixa eu ver aqui se eu lembro. Eu acho que foi o James, alguma coisa... Foi alguma coisa de Mega Drive que rodava no Windows 95, se eu não me engano. Outro comentário do Radocin... KKKKKK são risadas, tá? O que a Nintendo deve estar xingando esse Yuzu não é brincadeira. Olha que ele pode ter sido um emulador mais rápido em emular um console recém-lançado. Esse HPC-SX64, acredito, já testei ele há alguns anos, e esse vai demorar. É, eu concordo com você que vai demorar o desenvolvimento dele. Apesar de que a cada seis meses tem bastante progresso, realmente é um projeto que a gente não tem muito acesso. Então, não é algo que da noite pro dia a gente vai esperar um resultado extraordinário. Com relação ao emulador ser o emulador com o progresso mais rápido, a emular um sistema novo, a emular um console recém-lançado, isso daí, eu vou te surpreender com uma outra informaçãozinha. O primeiro emulador de Game Boy Advance, ele saiu antes do Game Boy Advance ser lançado. Antes do console ser lançado, o emulador já havia sido vazado. Por quê? Porque vazou algumas coisas com relação ao SDK dele, e baseado nisso, fizeram um emulador antes do console ser comercializado. Então, você já podia rodar algum game comercial antes mesmo de você poder comprar ele na loja legalmente. E eu acredito que tem um outro sistema que aconteceu uma coisa similar, mas eu não consigo me lembrar qual foi o projeto, até porque o projeto nunca chegou a ser disponibilizado pro público. O Daniel Rocha, nem preciso do sininho pra avisar sobre podcast, eu fico de prontidão toda quarta. Até porque o sininho do YouTube é bem zoado e realmente é melhor ficar de prontidão, porque toda quarta, meio-dia, é o horário fixo, a não ser que tenha algum problema na internet, ou sei lá, eu morra. O Pancada Place, é... Oba, podcast, obrigado, mano. É nóis, fio, é nóis. E, novamente, o Pancada Place, emulação bem sofrida, vamos ver daqui um tempo. Daqui um bom tempo, né? Aqui, ó, o HPC-SX, ele tem um desenvolvimento bem lento. O Efraim Lopes, ótimo podcast, como sempre, valeu. Só uma adendo extra aqui pra galera que lê os comentários. Cuidado com as builds falsas do Dolphin na Play Store, pois elas contêm ads. Segue link do tweet da conta oficial do emulador com as builds fakes. Isso daí não é só com relação ao Dolphin. Muitos projetos têm até clones na Play Store, que são exatamente o mesmo emulador com algumas mudancinhas, tipo nome, alguma coisinha na interface. Porque, sinceramente, a Play Store é um dos maiores lixos que existe, um dos piores produtos que existem no mundo, disponíveis pela Google. Porque não existe nenhuma curadoria lá. Ou seja, se você resolver criar um game pra Android e lançar lá, e ele tiver muito sucesso, as chances de alguém copiar ele, colocar o autonome, mudar algumas texturas, é enorme. Principalmente com emuladores onde o código é aberto. Você simplesmente compila, muda algumas coisinhas visuais, e nunca vão descobrir o que você fez. Até porque, se descobrirem e denunciarem, demora bastante pra eles fazerem alguma coisa. Como aconteceu com o Diamond PS2, que é aquele emulador de Playstation 2, que roubou o código do PSX2, que até hoje tá lá e ninguém fez nada. Então, valeu, Efraim, por essa informação aí. O Daniel Medeiros, eu apelei, comprei um GameCube em junho. Tô gostando muito. É, cara, realmente, você ter o console em mãos é muito bom. Até porque você pode rodar emuladores nele também. Então, você tendo um console, você tem uma gama de possibilidades aí. No meu caso, se eu fosse comprar, pra jogar games do GameCube mesmo, eu pegaria um Nintendo Wii. Porque, geralmente, pelo preço que você encontra um, você encontra o outro. Uma pequena diferença aí. E o Nintendo Wii roda games do GameCube de qualquer forma. Mas, boa compra, mesmo assim. O Alexandre Delfino, estou tendo problemas com essas novas builds do Dolphin, em relação ao Memory Card do GameCube. Simplesmente, ela não reconhece mais os arquivos .ral, acessando o gerenciador de cartão de memória. Mesmo estando no diretório. Existe solução? Like. Valeu pelo like. Bom, com relação a novas builds, exatamente qual build você está utilizando. Quando você tem algum problema com algum emulador, é bom você especificar exatamente qual é aquela build que você está utilizando. Porque, às vezes, alguém já reportou esse problema para os desenvolvedores. E, se você está falando com relação ao arquivos .ral, pode ser que ele não esteja enxergando a extensão do arquivo na hora que você vai fazer a pesquisa para localizar ele. Porque, se ele estiver na pasta correta, é para ele ser exibido corretamente, sim. Qualquer coisa, deixe um comentário nesse vídeo aqui, informando exatamente qual a versão, e, em detalhes, qual está sendo o seu problema na hora de fazer o carregamento. Aí, eu vou tentar fazer um teste aqui, e a gente tenta resolver. A Wolfman, esse jogo, S2, e o Cristiano Michels embaixo. Não sei porquê, mas tinha certeza que ia pingar um comentário seu aqui. Por que será, hein? Ha, ha, ha! Bom, eu realmente gostei desse jogo. Ele é bem simplesinho, mas divertido. Infelizmente, bem curto, né? Não dá para esperar um jogo muito longo, normalmente, nessa série. São games feitos com pouco orçamento. O Henry Michel 20. O YouTube está muito bugado. O vídeo aparece no sino, mas não aparece no canal só um tempo depois. É, realmente é um problema do YouTube, porque normalmente eu tenho o vídeo pronto umas 24 horas antes, só para garantir que o vídeo vai aparecer na hora certa. Eu deixo programado ele de um dia para o outro. Então, é o You Bug dando bugada de novo. No mesmo vídeo, o Cristiano Michels, que poeira de jogo mais bizarro. Cabeça de cebola. Eu li Cabeça de cebola, mas eu pensei em outra coisa. Fiquem aí na imaginação, ué. Que dá porrada e voa sangue para todo lado. Mas parece divertido. E, de fato, é bem divertido. Apesar de eu ter ficado meio puto em algumas partes, que não dá para você ter muita noção de profundidade quando você está pulando de uma plataforma para outra. Mas, enfim. Já zerei e não vou voltar para ele. O Diorgi Martins. Ando preocupado com o futuro da emulação. Sites de rum fechando. Agora foi o Emu Paradise que não dá mais para disponibilizar rum. Você acha que isso pode impactar o desenvolvimento dos emuladores? Tendo em vista que será mais difícil conseguir rum. E isso poderá afastar novas pessoas de baixar e conhecer emuladores? Observação. Se quiser responder naquele vídeo que você pensa em fazer fim de semana sem problema. E, inclusive, é isso que eu estou fazendo agora. Ok. Vamos em partes. Bom. O Emu Paradise fechar ou ele não existir não faz a menor diferença para a emulação. Quando o cara vai começar a fazer o desenvolvimento do emulador, ele tem os games em mãos. O desenvolvedor do emulador, ele tem o console para ele fazer os testes contra o hardware original. E ele tem os games dele. Sites de download de rum não impactam em nada no futuro dos emuladores. Por quê? Porque, desde o começo, os próprios desenvolvedores dizem. É porque é para você dumpar os seus próprios games. Dos seus cartuchos originais. Da sua mídia física. Do seu disco. Então, o pessoal que está falando que vai acabar a emulação. Na verdade, está preocupado em. Ah, eu não tenho mais acesso à pirataria fácil. Com relação ao Emu Paradise, ele tirou o link direto à base de dados das rums. Só que as rums continuam sendo hospedadas. Ou seja, os usuários não podem baixar as rums. Mas a rum ainda está lá. É só uma questão de quem pode e quem não pode baixar. E uma coisa que eu tenho que falar, que isso daí já tem enroscado na minha garganta faz um tempo, É que todo mundo que está fazendo esses vídeos dizendo. Ah, acabou o Emu Paradise. Acabou os emuladores. O futuro da preservação. Eu odeio gente que usa essa palavra preservação. Quando essas pessoas estão cagando para a preservação. Elas só querem baixar jogo de graça. Elas não ligam para a preservação de nenhuma forma. Então, justamente essas pessoas. São essas pessoas que disponibilizam o link direto para a porcaria do Emu Paradise. Em vídeos do YouTube. O idiota que coloca para download um game na descrição do vídeo. É o idiota que está matando o site. Então, para vocês que estão tristes porque o Emu Paradise deixou de disponibilizar rums para download. Vocês vão no canal do cara que colocou o link para download direto para o Emu Paradise. E agradece para ele. Porque toda vez que um trouxa desse joga atenção negativa para um site. Esse site acaba sendo visado. E fica muito mais fácil de encontrar pelas empresas. Como foi o caso da Nintendo com alguns outros sites. Em que ela requisitou a remoção de algumas rums. Justamente porque eram sites populares. Então, pensem muito bem. Se você tem algum canal no YouTube. Principalmente se for sobre emulação. Não disponibilize links para download. Você não está ajudando ninguém. Você só está atrapalhando o desenvolvimento do emulador. Porque você está associando emulação à pirataria. Você está atrapalhando as pessoas que querem os jogos. Porque você está ajudando aquele site onde tem o game a morrer. Porque você está chamando a atenção para ele. Então, para aqueles que realmente prezam pela preservação de verdade e da emulação. Nunca disponibilizem links para downloads de conteúdo protegido por direitos autorais. Porque todo canal que faz isso é inimigo da emulação. O cara só quer views. O cara só quer likes. Se você quer ajudar no futuro da emulação e da preservação. Dumpa todos os games raros que você encontrar. E faça backups. Reporte quando você tiver um problema no emulador. Com o máximo de informações possíveis. Dê suporte financeiro quando possível também. Porque muito obrigado. E nossa que emulador foda. Não enche a barriga de ninguém. O desenvolvedor também precisa comer. E a maioria dos projetos não dá lucro nenhum. Na verdade só dá prejuízo e dor de cabeça. O Everton Ribeiro. Não conhecia esse jogo. Parece bem legal. Poxa, 40 minutos de gameplay. Ele é curto. Mas pelo jeito que você gostou do jogo. 40 minutos de gameplay. Porque eu dei um ou dois game over nessa porcaria. E realmente eu gostei dele. Ele tem um estilinho bem legal. É um brawler bem simplesinho. E se eu morresse ali no último chefe. Eu juro que eu ia desistir do jogo na última fase. Porque eu não ia jogar de novo aquela última fase. Que eu já estava a ponto com o jogo. O Felipe Dias. É... Whatever. É porque quando coloca em tela cheia. Fica sem som. Obrigado. Bom, não é pra isso acontecer. Cara. Isso daí é com relação ao Project 64. Utilizando o Glide N64. Eu recomendo que você baixe a última build disponível pública. A última versão disponível pública lá no site oficial. E a última versão do Glide N64. E com as configurações padrão. Sem mexer em nada. Tente colocar o jogo em tela cheia. Normalmente só pressionando Alt Enter. Você vai pra tela cheia e volta. Se voltar a ter problema. Me informa qual versão do plugin que você está utilizando. Qual versão do emulador que você está usando. E qual game você está tendo problemas. Aqui nos comentários. O ou a Kimbala 1995. Sabe me dizer se no DOS Box X. Também dá pra salvar o jogo em qualquer ponto. Como nos emuladores de console. Obrigado. Bom. Não dava. Mas nesse mês. Nesse último mês. Aconteceu a adição do Save States. Que eu acho que é isso que você está se referindo. Que é você poder salvar o estado da emulação do DOS. E poder carregar de qualquer outro ponto. Funciona entre aspas. Pra alguns games não tem compatibilidade muito boa. Então. Pode ser que você consiga salvar. Mas na hora de carregar. Dê problemas. Pra alguns games que foram testados. Funciona. Pra outros não. Por enquanto. A maioria dos games do DOS. Ele tem alguma funçãozinha. Pra você poder salvar. Em algum ponto. Dentro do próprio game. Então. Salva no game por garantia. E tenta não confiar muito no Save State do DOS Box. Por enquanto. O diário do Kami. Hector. Você ficou sabendo. Que o site de Runs em um Paradise. Agora parece que vai parar de disponibilizar Runs. O Danilo do canal. Enche no Linguista. Comunicou isso. Até no site de um Paradise. Tem um recado do dono do site. Falando sobre os acontecimentos. Que vem ocorrendo. Com o site de hospedagem de Runs. Detalhe. Um Paradise. Faz 18 anos que está vivo. Porém. Devido a sacanagem da Nintendo. Ele está por um fio. Que fica claro. Que não apoia a pirataria. Mas confesso que. Infelizmente. Algumas empresas. Não dão a mínima. Para jogos retro. Isto é. Jogos que nem são mais produzidos. Ou vendidos hoje em dia. Então a melhor forma de jogar esses jogos. Propriamente dito. É jogando através de emuladores. E obtendo as Runs. Sinceramente. A Nintendo e outras empresas. São chatas com relação. Aos seus jogos antigos. Porque ao invés dessas empresas. Criarem um site. Ou darem suporte. Para um site legal. Que distribui as Runs. Antigas. Que não infringe nenhum. Artigo penal. Copyright. E etc. Elas simplesmente. Boicotam. E tentam fechar tudo. Mas eu acredito que. Os jogos. Retroem o seu site. De download sempre. Sendo como uma ida. Quanto mais corta as cabeças. Mais aparecerão no seu lugar. Ok. Honestamente. Hector. Só fiquei sabendo do Redream. Por causa do Demo Paradise. E se não fosse por ele. Nem saberia. Que existia esse emulador. Que é melhor que o Demo. E o Nu DC. Que infelizmente. Não tem mais atualizações. Link do aviso. Do dono do Demo Paradise. Está aqui. Bom. Indo por partes. Nesse comentáriozão. E como eu já havia falado anteriormente. Sim. Ele parou de disponibilizar Runs. Só que as Runs. Ainda estão acessíveis. Só que não diretamente. Pelo próprio site. Com relação a questão legal. Não tem. O que discutir. Se a Runs é protegida por direitos autorais. Ela não pode ser disponibilizada para download. E ponto. Com relação a Nintendo. Não. Não teve nada a ver com a Nintendo. O M Paradise. Ter retirado as Runs do ar. Ela não entrou em contato. Com os desenvolvedores. Do site. Nem com a hospedagem. Que eles tem das Runs. Os próprios responsáveis. Pelo M Paradise. Decidiram. Remover esse conteúdo. Porque se fosse por ameaça. Ou requisição de empresas. Para remover Runs do ar. Isso daí já está acontecendo. Há vários anos. E nem por isso o M Paradise fechou. Uma coisa que as pessoas veem. Quando elas olham para o M Paradise. É só o download de Runs. Só que. Nele tinha um conteúdo. Muito mais aprofundado. Do que isso. Você tinha acesso a. Scans de revistas antigas. De games. Você tinha acesso a. Comerciais. Infográficos. Flyers. Manuais. Scans de capas. De games. Documentações. Documentários. Trilhas sonoras. O negócio ia bem além. Do que a maioria dos usuários. Consegue ver. Só que. Como eu já disse. Cedo ou tarde. Isso daí ia acontecer. Mas. Tecnicamente. Nada se perdeu. Quem tinha acesso. Ao conteúdo. Só pelo site. Não vai poder mais acessar. Novamente. Agradeçam as pessoas. Que ficam promovendo. Esse site. Aqui no YouTube. E dando exposição. Para ele. E é isso aí. Com relação ao. Redream. Ser o melhor emulador. De Dreamcast. Não. Ainda hoje. Se você for considerar. Por precisão. O Demu. Ainda é o melhor. Mas se você for relevar. O custo benefício. E aí eu estou falando. Do desempenho do computador. Que nem todo mundo. Tem um computador. Extremamente equipado. Que possa rodar o Demu. Sem problemas. Aí sim o Redream. É uma ótima escolha. E não. O Demu. Não está. Desatualizado. Não faz nem um mês. Que o Demu. Recebeu. A sua última atualização. É o Nudc. Que foi abandonado. Há anos. Mas no lugar dele. Apareceu o Raycast. Que é mais voltado. Para Android. Do que qualquer outra coisa. E novamente. Diário do Cami. Ah. Em relação ao seu post. No Facebook. Eu gostaria de fazer. A seguinte pergunta. Teria como desenvolver. Uma memória. Do Redream. Que coubesse mais games. Isso é. Tivesse mais espaço. Porque infelizmente. Tem certos jogos. Que eu não consigo salvar. Nos memory cards. Ou seja. Nos outros slots. Uma outra coisa. Como anda o desenvolvimento. Do PCS X2. E do Xenia. Ok. Com relação ao Redream. Acho que você está falando. Com relação aos VMUs. Que são as unidades. Onde você salva. Os seus games. E eles tem slots. Limitados. Como se fossem memory cards. Do Playstation 2. O que você pode fazer. Hoje. É. Encher os VMUs. Copia eles. Para uma outra pasta. Recorta na verdade. Nem copia. Recortar é mais fácil. Recorta eles. Coloca em uma outra pasta. E deixa lá como backup. Do seu save. Quando você rodar o Redream. Na próxima vez. E ele não vê. Os 4 VMUs. Que tinha lá. Ele vai criar 4 VMUs. Vazios. Então você pode. Continuar salvando. Outros jogos. E você vai ter aquela pastinha lá. Com seus backups. Por enquanto. Essa é a solução. Mas no futuro. A gente tem planejado. A implementação de um. VMU. Por game. Então você. Nunca vai encher. Já que o espaço máximo. Que um game. Consegue encher. De um VMU. É perto da metade. E é um game. De luta livre. Para você utilizar. Uma função muito específica. Então. É praticamente impossível. Você encher um VMU. Utilizando um game só. Então futuramente. A gente vai ter essa implementação. Por enquanto. Você copia. Tira os seus VMUs. Da pasta principal. Guarda numa outra. E deixa o Redream. Gerar outros vazios. Com relação ao PCS-X2. Eu acompanho ele. Entre aspas. Eu vejo. O GitHub dele. E acompanho. As alterações no Corel. Mas como eu já disse. Várias vezes. Para várias pessoas. O projeto está meio que. Em modo de manutenção. Nos últimos 2. 3 anos. O que seria isso? O pessoal está trabalhando mais. Para tentar. Corrigir. Tudo que estava errado. Há muitos e muitos anos. Que são aqueles vários hacks. Nos quais o emulador se baseia. Do que realmente implementando coisas novas. Então eles estão tentando corrigir problemas. Que não fazem o emulador ir para frente. Por isso que é um projeto que eu não viso muito. Eu simplesmente posso pegar ele. Configurar utilizando o AWiki. Que é uma página onde você pode ver as configurações adequadas para cada game. O que eu acho uma coisa extremamente ridícula. Você ter uma página gigantesca. Com milhares de configurações diferentes. Então a cada 10 games. Às vezes você tem que mudar 6 vezes uma configuração no emulador. Só para ele rodar. E gravar milhares de vídeos aqui. Rodando em 4K. De vários jogos rodando. Ok. Mas os milhares de games que ele tem na biblioteca. Muitos games são problemáticos. E simplesmente não vão funcionar. Sem algumas mudanças estruturais radicais. E por enquanto essas mudanças não parecem que vão acontecer. E o Xenia por enquanto eu não posso utilizar. Porque eu não tenho uma instalação do Windows 10 disponível aqui. Porque é uma coisa que já me foi puxada a orelha pelo Alt-Ares. Mas cedo ou tarde eu vou chegar nele. Porque eu posso dizer que sim. Ele está tendo bastante progresso. Vários games estão melhorando a sua compatibilidade. E vários problemas de renderização estão sendo resolvidos. Então eu recomendo que você ou entre no Discord deles. Eu vou deixar aqui na descrição. Onde você pode ver a discussão e o progresso do emulador. Ou dê uma conferida no site. Pra baixar e testar você mesmo. Pra ver como é que estão os games que você tem com relação a compatibilidade. E finalizando aqui com mais uma do Alt-Ares. O MS-DOS rodando 3D. Acho que se compara ao falecido 3DO. Bom, depende da época. Se você pegar os games do começo. Os primeiros games 3D. Que foram lançados pro DOS. Dá pra se equiparar um pouco. Mais ou menos. Talvez até o 3DO consiga sair por cima. Mas se você pegar lá entre o período que tinha já de transição. Entre o MS-DOS e o Windows 95. Já tinha game ali que dava um pau nele fácil. Tinha coisa ali que se equiparava ao Playstation 1. Por exemplo. Sega Saturn. E bom. Foram todos esses comentários e perguntas da semana. Acredito que não tenha ficado nada sem responder. Ou comentar. Então deixe nos comentários aí. Se vocês gostaram desse vídeo. A opinião de vocês com relação a isso. E eu vou tentar fazer esse formato de vídeo. Pra todo sábado. Então eu vou pegar as perguntas que vocês fizerem. De terça, quarta e quinta. Porque na sexta eu já vou estar gravando pro sábado. E respondo de uma vez aqui. No sábado pra vocês. No formato de vídeo. Então muito obrigado por ter me ouvido até aqui. E até o próximo. Bom. O vídeo não tem nome. Vocês deixem nos comentários aí. O que pode ser o nome desse vídeo. Então até o próximo.